Eu sei que muitas vezes você passa por grandes empecilhos e o que realmente acontece por trás dessa quase desistência que o terapeuta tem quando ele está iniciando. Porque geralmente quando você inicia um caminho novo na sua trajetória, principalmente profissional, ela não é simples, ela não é fácil, ela é desafiadora. E quando os desafios surgem, você começa a questionar, puxa vida, será que eu devo seguir por esse caminho? Será que eu devo ser terapeuta mesmo? Será que se eu estou enfrentando muita dificuldade não é porque eu tenho que largar tudo e fazer outra coisa? Será que eu devo insistir numa coisa que não está dando certo num primeiro momento? Enfim, é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo e eu quero te dar um alerta para você tomar cuidado com algumas questões que podem fazer você desistir de algo que vai comprometer a sua vida, vai comprometer a sua felicidade e vai fazer você não realizar a sua missão. Olha, a gente está com a jornada top terapeuta o início agora acontecendo e nos comentários, se você for participar e olhar, rolar a página lá e olhar, você vai ver que as pessoas estão enfrentando inúmeras situações. Pessoas que já desistiram da sua missão, desistiram de ser terapeutas porque elas ficaram doentes ou porque tiveram que abrir mão de alguma coisa por causa da família, dos filhos, do marido, da esposa. Enfim, são inúmeras situações que estão acontecendo ou já aconteceram que fizeram o terapeuta. Ou estar prestes a desistir ou simplesmente largar tudo e não viver esse sonho. E o pior de tudo isso é que a pessoa desistindo, a maioria desses profissionais quando desistem, eles começam a enfrentar muito mais dificuldades. A doença fica pior, a situação em família fica pior, tudo fica muito pior porque a pessoa está a ponto de desistir ou já desistiu. Então veja bem, se você tem um dom, se você tem uma missão, se você nasceu para fazer isso, quanto mais você resistir a isso, pior vai ser. Quanto mais você não quiser, menos a sua vida vai dar certo. Quase sempre o terapeuta, para poder ser alguém com quem as pessoas vão confiar os seus maiores segredos, ele tem que ter força, ele tem que ter confiança, ele tem que transmitir isso. Na hora do seu atendimento, na hora em que ele vai oferecer o seu trabalho, na hora em que ele faz contato com as pessoas. Então, muitas vezes você e eu somos testados para que a gente realmente se fortaleça naquilo que é necessário para que as pessoas venham até nós. Agora, pense bem, porque se você estiver desistindo, você não está só desistindo de um sonho, mas você também está desistindo de ajudar pessoas, está desistindo de fazer algo que você nasceu para fazer. E isso não vai impactar só a sua vida, vai impactar a vida de outras pessoas. Enquanto você se mantém escondido, camuflado e não faz o que tem que fazer e não faz, não vive essa realidade, não está ali ajudando as pessoas, você está sendo negligente. Negligente com você, principalmente, mas negligente com o mundo, com as pessoas, porque eu acredito muito na terapia holística. E se você está aqui me assistindo, é porque você também acredita e é porque você também quer seguir esse caminho. Então, olha só, a jornada Top Terapeuta Início encerra na segunda-feira. Então, por favor, se você não viu e você tem muito interesse em ir por esse caminho, quer ser terapeuta, saber como começar, dar os primeiros passos, no domingo vai liberar o vídeo 3, onde eu vou falar exatamente disso e vou te dar um manual do que é preciso para o terapeuta iniciar do zero ao primeiro atendimento. Então, clica no link que vai ter aqui, se você ainda não se inscreveu, se inscreve para participar. Se você está inscrito, com certeza você já deve ter visto o vídeo 1 e o vídeo 2. Se você não viu, corre para assistir, porque no domingo sai o vídeo 3 e logo essa série de vídeos sai do ar e depois não vai mais ficar disponível para poder assistir, tá bom? Se gostou, compartilha, dê um like aí para eu saber que você gostou desse vídeo, tá bom? E eu te vejo no próximo vídeo ou lá na série de vídeos da Jornada. Um beijo e até lá!